O Pai, o Tunica arrumou uma namorada, e pra impressionar, levou ela num restaurante bom pra jantar. Quando terminou, o garçom trouxe a conta, ele olhou, 850 reais. Vixe! Falou, credo, garçom, por que esse preço? Uai, tá aí na lista, o que o senhor consumiu. Falei, gente, mas tá aqui um vinho francês, eu não tomei vinho. Falei, não tomou porque não quis, tava aí. Não, mas tá aqui, ó, camarão, a milanesa, nós não comemos isso. Falei, não comeu porque não quis, senhor, tava aí, ó. Ai, ai, ai. Champanhe? Nós não tomamos champanhe. Falei, não tomou porque não quis, meu senhor, tava aí, ó. Falei, então tá bom, vou pagar 50 reais pra você, vou embora. Falei, mas falta 800. 800 eu vou cobrar por você ter ficado com a minha namorada. Mas eu não fiquei. Não ficou porque não quis, já tava aí. E aí Obrigado.